Ok, boa noite, sejam muito bem-vindos todos vocês a mais um culto de oração aqui do Distrito de Porto de Galinhas. Quero dizer que é um privilégio poder falar aqui da minha casa para a sua casa, que as bênçãos do Senhor sejam triplicadas na sua vida. Sabemos que ainda passamos por um momento de transição, ainda de mudança para uma nova vida, se adaptando agora com essa questão de lives. Eu acho que tem muita gente já pegando o ritmo. Algumas igrejas já começaram a trabalhar abrindo ali seus templos, mas a gente está caminhando para que consigamos com o nosso distrito, quem sabe, abrir aí todas as nossas igrejas. Mas já temos uma novidade, sábado que vem a igreja central aqui de Porto de Galinhas irá abrir dentro ali das recomendações aí das nossas leis que nos regem aqui o nosso Estado. Ok? Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Muito obrigada, pastor Lucas, pelas lindas palavras e sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração ao nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento o que diz o Salmo 118, verso 1. Diz o seguinte, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Deus por tantas bênçãos e milagres contidos na nossa vida. Durante tudo isso que estamos vivendo, temos a certeza que o nosso Deus tem cuidado infinitamente de nós. Vamos então começar o nosso culto com a alegria do nosso coração, cantando um hindo muito especial e eu gostaria de convidar você neste momento a participar deste momento de louvor e adoração ao Senhor Jesus. A Tua Graça Me satisfaz Tua presença A Tua Graça Me satisfaz Tua presença Restaura A Tua Graça A Tua Graça A Tua Graça Me sustenta És meu refúgio Na tormenta Por isso eu Te louvo Tu és o meu Deus Rei dos reis Rei dos reis Meu Senhor Pai eterno Deus de amor Eu te exalto Eu me entrego Em Tuas mãos Rei dos reis Criador Criador Não há outro Igual a Ti Por isso eu Te louvo Por isso eu Te louvo Tu és o meu Deus A Tua Graça A Tua Graça Me satisfaz Tua presença Restaura Paz A Tua Graça Me satisfaz Tua presença Restaura Paz A Tua força Me sustenta És meu refúgio Na tormenta Por isso eu Te louvo Tu és o meu Deus Rei dos reis Meu Senhor Pai eterno Deus de amor Eu Te exalto Eu me entrego Em Tuas mãos Rei dos reis Criador Não há outro Igual a Ti Por isso eu Te louvo Tu és o meu Deus Rei dos reis Meu Senhor Pai eterno Deus de amor Eu Te exalto Eu Te exalto Eu me entrego Em Tuas mãos Rei dos reis Criador Não há outro Igual a Ti Por isso eu Te louvo Tu és o meu Deus Eu Te exalto Eu Te exalto Eu Te exalto Eu Te exalto Eu Quero Comunicar A Você Que Você Pode Fazer O Seu Pedido De Oração Utilizando Aí Pelo Facebook Entra aí no chat Faz o Seu Pedido De Oração Faça O Seu Agradecimento Também Também Você Pode Mandar Pelo WhatsApp Você Pode Anotar O Número Aí 95481312 Ok 95481312 E 97890961 97890961 Só Lembrando Estamos Aqui Ao Vivo No Facebook Daqui a Pouquinho Vai Estar no Youtube E Você Pode Mais Tarde Compartilhar Com Alguém Aí Pra Assister As Nossas Palestras Nossos Cultos Tem Muita Coisa Boa No Canal Da IASD Adventista De Porto e Galinhas Procura Lá No Youtube Igreja Central Igreja Adventista Sétimo Dia Central De Porto e Galinhas Ou IASD Central Porto e Galinhas Ou Se Não Lucas Santos IASD E Você Vai Ver Muitas Coisas Lá Lucas Santos É O Pastor Aqui Que Tá Falando Tá Bom Você Vai Ver Muita Coisa Boa Lá Então Você Pode Curtir Você Pode Aí Se Escrever No Nosso Canal Ok E Compartilha Também A Página No Facebook Aí Da Nossa Igreja E Deus Vai Estar Abençoando Você Também Pode Colocar Aí O Teu Pedido Teu Agradecimento E Agora Nós Vamos Orar Pra Iniciar O Nosso Culto Bom Deus Deus E Pai Queremos Te Agradecer Porque O Senhor Tem Conduzido A Nossa Vida Te Agradecer Porque Em Meio A Muitos Problemas Podemos Ver A Tua Mão Agindo Também Sabemos Pai Querido Que Muitas Pessoas Que Nós Conhecemos Pessoas Que Perderam Também Queridos Estão Sofrendo Estão Com Algum Problema Por Causa Dessa Pandemia Que Estamos Vivendo Queremos Pai Querido Colocar Essas Pessoas Em Tuas Mãos Pra Que O Senhor Guarde Pra Que O Senhor Proteja Mas Principalmente Pra Que O Teu Santo Espírito Visite Pra Que Eles Tenham A Certeza Da Salvação E De Um Mundo Melhor Vivendo A Eternidade Com Cristo Jesus Me Perdoa Os Nossos Pecados Me Abençoar Este Culto Abençoa Os Louvores A Serem Apresentados Abençoe A Mensagem Através Do Pastor Jailton Em Nome De Jesus Amém Nesse Momento Nós Vamos Ouvir Um Louvor Especial Pela Jovem Isa Lima A Jovem Isa Ela Ela É Da Igreja De Rio Formoso Faz Parte Aqui Do Nosso Distrito E Ela Prega A Palavra De Deus Através De Louvores Então Que Deus Seja Louvado Através Da Sua Vida Isa E Que Nós Possamos Pensar E Refletir Na Letra Desta Bela Melodia Amém Pastor Todos estão Me ouvindo bem? Todo mundo está Me ouvindo bem? Sim Ele fala De um nome Especial Que Chama Sou Teu Senhor Nosso Deus Ele Já Passou Por Tudo Que A Gente Passou Muito Mais Do Que A Gente Passa Hoje Então Não Há Um Ombro Melhor Para A Gente Chorar Para A Gente Ir Até Ele Em Busca De Consolo De Pai E Ele Quer Dar E Ele Quer Dar Tudo E Ele Quer Dar Tudo Isso Para A Gente Que Nós Possamos Louvar O Seu Nome Por Esta Bondade E Por Este Amor É Sempre Assim E Ele Quer A Gente Passam dias, passam horas e você sempre sofrendo Estou à volta, te esperando Deixe-me entrar, eu te dou alegria Sem me encontrar, sem me medir, não tem jeito Quero ajudar, te fazer alguém perfeito Sou teu Senhor e te darei nova vida Se me aceitar, curarei pelas feridas Eu já sofri pelo sofrimento Tive falta, tive sede Foi traído por amigos Mas a vitória é garantida De me aceitar, de me entregar a tua vida Sem me encontrar, sem me medir, não tem jeito Quero ajudar, te fazer alguém perfeito Sou teu Senhor e te darei nova vida Se me aceitar, curarei pelas feridas Eu te mudo Eu te mudo Te transformo Porque eu te amo Te amo Sem me encontrar, sem me medir, não tem jeito Quero ajudar, sem me medir, não tem jeito Quero ajudar, te fazer alguém perfeito Se me aceitar, curarei pelas feridas Amém 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 Agora é o momento também de adorarmos ao nosso Deus Através Da nossa entrega Os nossos dízimos e as nossas ofertas Nós temos a opção de poder adorar ao Senhor A nossa igreja Levando os nossos donativos Às vezes Às vezes nós não temos como levar na igreja Mas tem como guardar o nosso envelope E mandar por um irmão Pelo ancião Pelo diácono Pelo pastor Mas também temos a opção De trabalharmos com uma ferramenta chamada Serve-me Serve-me Tanto serve para que você possa fazer a sua adoração Através do dízimo e da oferta Quanto para que você possa acompanhar As programações de nossa igreja É verdade Tem muita coisa que você pode descobrir Através do Serve-me Ela pode direcionar até para o Felicet Play Procurar uma igreja E você pode também Ali através do Serve-me Descobrir Como é que está sendo utilizado As finanças da nossa igreja Então é uma ferramenta interessante Acompanhe o nosso vídeo Do sétimo dia possui mais de 20 milhões de membros Só na divisão sul-americana somos 2 milhões e meio E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus Precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação A tecnologia é uma delas Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida Mas, independentemente das mudanças Uma coisa permanece A essência Chamar um táxi Através de um aplicativo Ainda possui a mesma essência O transporte Acessar sua conta bancária pelo smartphone O smartphone Continua a ter o mesmo sentido A administração dos recursos financeiros E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea Continua sendo a nossa necessidade de se comunicar Pensando nisso A divisão sul-americana desenvolveu o 7me Ele é um espaço para membros e amigos da igreja Adventista do sétimo dia Por meio de seu sistema online e aplicativos O 7me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja Porém, com a mesma essência A salvação Para acessar o sistema O membro deve se cadastrar E em seguida irá receber sua senha de acesso Caso não receba Deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais Para fortalecer o relacionamento Criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo Pensando na transparência Desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças Onde o membro terá acesso a prestação de contas da igreja local O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas Onde o usuário, seja ele membro batizado ou não Poderá agendar via débito online ou cartão de crédito Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível Pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma É simples, efetivo e prático 7.me, um novo formato, a mesma essência Ok, você aprendeu a utilizar o 7.me? Você pode baixar o 7.me nas plataformas aí, nas suas lojas Pelo Play Store Ou você pode aqui mirar com a sua câmera Com o aplicativo QR Code E você vai aí ser direcionado para o aplicativo 7.me e você consegue baixar E será uma bênção em suas mãos Muito obrigado, Mayara Agora eu quero apresentar aqui os pedidos de oração que foram feitos, tá? Os pedidos de oração que foram feitos aqui Aqui a irmã Rita pede oração pela sua família Tá fácil? A Daniela, ela pede oração pela família e pelo noivo O Sebastião, ele pede oração pela salvação de sua família A Liliane por sua família também A Silvana, Silvana é aqui de Ribeirão, de Barreiros Barreiros Pede oração pela sua família O irmão Israel também Aqui de Itamandaré, ele pede oração por sua família que está lá em Recife Nós também pedimos oração, né? Pelo povo aqui de nossa igreja Sabemos que há algumas dificuldades a serem enfrentadas Para abrir as portas dos nossos templos Então que possamos orar também por esse propósito Para que possamos cultuar todos nós juntos Sem nenhum risco Porque sabemos que devemos cultuar onde nós estamos Mas quando estamos juntos é melhor Então vamos aproveitar esse momento e vamos fazer uma oração Aqui por esses pedidos Grandioso Deus e Pai, queremos neste momento Te apresentar esses pedidos que foram feitos Para que o Senhor, conforme a tua bendita e santa vontade Venha, Pai querido, resolver sanar as aflições Aqui foram feitos pedidos com relação à família Sabemos que a tua presença na família faz grande diferença Na vida do teu povo Então visita as famílias aqui, como pediu a Rita Como pediu também, Pai amado a Daniela Sebastião pede, Senhor, pela salvação da família dele Então Pai querido, que o Senhor não permita que ninguém venha se perder Que o teu Santo Espírito venha visitar essas pessoas O irmão Israel pediu pela sua família que está em Recife Irmã Silvana pediu pela sua família, Pai querido Queremos colocar em tuas mãos as pessoas que estão no leito da dor também Famílias que estão enlutadas pela perca de algum ente querido Sabemos que um dia tudo isso vai passar Pois vemos que Cristo já está voltando Esse é o nosso maior desejo Que o Senhor abrevia os passos de Cristo Me perdoa os nossos pecados Continue conosco Mais uma vez eu te peço uma benção especial para o pastor Jailton Que irá partilhar agora o pão da vida conosco Em nome de Jesus Amém Pastor Jailton, seja muito bem-vindo Deus lhe abençoe ricamente Antes de você começar Eu quero apresentar um material que o Senhor conhece muito, tá bom? Eu tenho aqui um livro muito bom em minhas mãos Olha aqui O Mistério da Profecia Esperança para o Mundo em Crise Nós estamos passando por essa crise, né? Esperança nós só temos em Crise Jesus E você com esse livro vai ter a oportunidade De ver melhor E sentir a presença desse Deus maravilhoso Operando com sua mão milagrosa em sua vida, tá? Pastor Jailton, ele vai falar um pouco desse livro, eu creio Seja muito bem-vindo A nossa igreja é sua E fique bem à vontade com a graça do nosso Senhor em sua vida, meu amigo Boa noite a todos Deus abençoe cada um de vocês Estão me ouvindo bem? Ok As palavras referentes a esse livro é Ele é uma benção Para todos que já tem, leiam É um livro que fala ao coração Deus abençoe cada um de nós Nós estamos vivendo dias diferentes, né? As profecias estão acontecendo aos nossos olhos E louvamos a Deus por esse maravilhoso material Eu gostaria de iniciar Agradecendo o convite É uma benção estar aqui junto com vocês É incrível, né? A tecnologia Estou aqui, mas estou junto de vocês Essa mensagem que hoje é dita Perdurará Então, um tempo mais à frente As pessoas poderão ver Então, para você que nos ouve Nos assiste Que Deus abençoe sua vida Não só hoje No dia que você assistir novamente também Deus tem planos especiais para cada um de nós Eu gostaria que você De onde você está Ligar seu smartphone No Evangelho de Marcos Capítulo 10 Abra sua Bíblia Eu vou estar abrindo a minha aqui Evangelho de Marcos Capítulo 10 Eu já estou pronto aqui E Pronto para fazer uma oração Nós vamos ler a Palavra de Deus Eu acho que é sempre Sempre uma benção Podermos iniciar Pedindo a benção de Deus Para essa leitura Evangelho de Marcos Capítulo 10 Vamos orar? Oremos Querido Deus Mais uma vez Chegou o teu momento É o momento de ouvirmos tua voz E eu te peço uma benção especial Para todos que estão assistindo Abençoa para que possamos Estar sensíveis para ouvir tua voz Fala conosco agora E que se calhe o Jailton É agora a hora da tua Palavra Essa Palavra tem transformado vidas E nós te clamamos agora Segunda a nossa Que essa Palavra ache morada na nossa mente No nosso coração agora Em nome de Jesus Amém Abra sua Bíblia por favor Evangelho de Marcos Capítulo 10 Verso 46 É uma história bem interessante Tá bom? Eu gostaria de ler Essa passagem aqui E falar sobre a cura do cego de Jericó Uma história muito conhecida Muito conhecida mesmo Mas tem grandes aplicações Para mim e para você Então vamos lá E foram para Jericó Quando ele saia de Jericó Juntamente com os discípulos E numerosa multidão Bartimeu Cego mendigo Filho de Timeu Estava assentado A beira do caminho E ouvindo que era Jesus O Nazareno Foi-se aclamar Jesus filho de Davi Tem compaixão de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele cada vez gritava mais Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse Chamai-o Chamaram então o cego Dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te Ele te chama Lançando-lhe-se a capa Levantou-se de um salto E foi o ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus Que queres que eu te faça Respondeu o cego mestre Que eu torne a fé Então Jesus lhe disse Vai a tua fé te salvou E imediatamente tornou a fé e seguia Jesus estrada afora Que texto Que mensagem Queridos Eu gostaria de voltar um pouco do tempo agora Mais de dois mil anos Jesus estava indo para Jerusalém Jesus estava indo para a cruz Esse momento aqui que nós acabamos de ler É a última semana de Jesus A última passada de Jesus por Jericó Jesus estava indo para Jerusalém Uma grande festa estava acontecendo Outro detalhe Aquele homem Segundo o verso 46 Era um homem que estava aproveitando aquele tempo Porque ele tinha necessidades Aliás, abram outro parênteses aqui Todos nós temos necessidades Necessidades diferentes Aqui no verso 46 Diz assim Quando ele saia de Jericó É interessante porque De Jericó para Jerusalém Alguns quilômetros Uma média de 25 quilômetros de distância Era um percurso muito grande E as pessoas geralmente iam em comboio Aqui uma multidão por conta dos assaltos do percurso Então as pessoas geralmente iam em grupo E Jesus estava indo com uma grande multidão Saindo de Jericó Indo para Jerusalém No meio do caminho Já na porta Aqui que a gente vê Que aparece um personagem É o filho de Timeu Bartimeu Não é o seu nome Olha que coisa interessante Talvez ao longo do tempo Você lê um verso E diz assim É Bartimeu o nome dele É o cego O cego Bartimeu Bar no original grego Significa filho E Timeu era o nome do seu pai Bartimeu O filho de Timeu Aqui no verso 46 Nos fala que ele tinha algumas necessidades Olha aqui ó Ele era cego Necessidade física Ele estava sentado à beira do caminho Necessidade de relacionamento Ele era um marginalizado Ele estava à beira À margem da sociedade À beira do caminho Ele era cego Estava pedindo esmolas Olha que coisa interessante Ele era mendigo Cego Necessidade física Mendigo Necessidade financeira Estava à beira do caminho Necessidade relacional Sem amigos As pessoas não gostavam de estar perto Que coisa hein E no verso 47 Olha que coisa interessante Ele cego Ele escuta Passos E ouvindo que era Jesus Nazareno Ah sim Detalhe Ele ouviu falar que Jesus estava passando E começou a chamar Jesus Quem é que está passando aí? Ah é Jesus de Nazaré Espera aí Eu já ouvi falar em Jesus Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Queridos Às vezes a gente lê essa passagem Esse brado Esse grito E existem alguns pontos Muito importantes Interessantes aqui Quando ele fala Jesus Filho de Davi Esse é um termo messiânico Não são todos que chamam Jesus Filho de Davi Ele estava dizendo para todo mundo Ei, eu acredito que o Senhor é o Messias O Senhor é da linhagem do rei Davi O Senhor é o Messias Ei, Messias Ei, Salvador Muda a minha história Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem compaixão de mim Aí queridos No verso 48 Olha que situação Aquele homem começa a aclamar E as pessoas Ei, para, 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 para aí Verso 48 diz assim Muitos o repreendiam Naquele momento as pessoas Queriam calar aquele homem É um escanteado Está à beira do caminho Ei, meu amigo, quem é você? Não fale, não O Mestre tem mais o que fazer Nesta noite Eu gostaria de dizer a você Você que está nos ouvindo Você que está separando Um tempo especial Esse tempo agora é um tempo especial Porque Deus tem uma mensagem para mim e para você Você é importante para Deus Você é especial E não importa o que os outros pensem Não importa o que os outros falam Você é especial para Deus E Deus tem planos grandes para a sua vida Para a sua família Tudo que Deus quer É poder Entrar em contato com Deus E isso está testificado aqui Porque as pessoas queriam calar aquele homem E em um ato de fé Aquele homem grita mais forte E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez que estava mais Clame Creia Quando todos disserem não Diga sim para o Senhor Acredite até o fim Não importa a circunstância Ele está atento Não pare de orar por seu esposo Não pare de clamar por seu filho Não perca a fé Sabe por que queridos Tem gente que pensa Que é o milagre que leva a fé Nesta noite Eu gostaria de dizer uma coisa a você É a fé que leva ao milagre Você precisa acreditar E no momento em que você e eu Nós acreditarmos nos milagres Rápido acontecerão Amém? Você crê nisso? Deus Ele quer operar um milagre especial Hoje Na tua vida Você precisa acreditar nisso As pessoas queriam calar Mas a fé daquele homem Ele não Detubeou Aliás, ele mais uma vez demonstrou fé Ao gritar mais alto Jesus Filho de David Tem misericórdia de mim Verso 49 Fala que Jesus para Eu fico maravilhado com Jesus Jesus Ele não se atrasa Ele é Deus Ele sabe todas as coisas Ele parou E todas as vezes que eu vejo Jesus parar Eu vejo algo especial acontecendo na vida das pessoas Teve uma vez Que uma mulher estava com fluxo de sangue Há muitos anos Ela tinha ido para vários lugares Estava Desacreditada Pelos médicos Mas ela Ouviu falar De Jesus E ela acreditou Porque a fé que leva o milagre Ela acreditou E ela disse Se eu tocar na orla dele Eu creio que eu vou ser curada Eu creio E ela tocou E sabe o que aconteceu? Jesus parou Olha para mim queridos Jesus Parou Parou para mudar a sorte dela Parou para mudar a história dela Parou para curá-la Você está precisando de alguma coisa? Acredite Ele está atento Cria Cria Teve um homem Que subiu na árvore Ele era baixinho Zaqueu Subiu Quero ver E de repente Jesus para E quando Jesus para Ele diz assim Ei Olha para cima Ei Zaqueu Desce E desce rápido Que eu quero ir para a tua casa abençoar Abençoar você Nesta noite Jesus está parado Sabe onde? Ao teu lado Agora Ele está aí ao teu lado Ele está parado Sabe para que? Para ter abençoado Se você acreditar que a mudança Pode acontecer Ah é financeiro é? Tem algum problema financeiro acontecer na tua vida? Jesus Ele tem autoridade para mudar a sua sorte Ele é dono de todos os tesouros Creia nisso É físico o teu problema? É uma doença? É o Covid? É alguma coisa impossível? Creia Até o fim Ele tem autoridade Para vencer Para mudar a sua sorte Queridos Naquele dia Aquele homem Um bravo de fé Tem algo Ele gritou Jesus Muda a minha história Muda a minha sorte Muda E Jesus parou E ele disse assim Chame ele Chamai-o Nosso Deus é um Deus relacional Ele está chamando você Eu não sei Eu não sei Em que circunstância Da sua vida Você Está perto de Deus Está longe de Deus Neste momento Agora é noite Mas talvez você esteja assistindo Futuramente Durante o dia Não importa Jesus está chamando você Ele quer se relacionar com você Ele quer estar perto de você Sinta o chamado de Deus Porque a palavra de Deus Ela é viva Ela chega até nós hoje Naquele dia Jesus falou assim Chame ele E chamaram Então E ele disse Disseram para ele Olha, tem voando Levanta Ele te chama Ele diz Ele é cego E ele recebe a notícia O mestre está te chamando Ele quer estar perto de ti No verso 50 Ele lança a capa Essa capa É um Interessante Eu posso até dizer assim A capa Quero fazer só essa aplicação aqui A capa Era algo importante para ele Posso dizer com todas as letras Era Sua cadeira Ele estava sentado ali Durante o frio E olha que No Oriente Antigo Era muito frio E aquela capa Era o seu cobertor Aquela capa O protegia Do frio Era o seu assento Era importante E eu posso dizer que Ele lançou a capa Ele lançou Nesta noite Nesta noite Eu gosto de dizer Uma coisa a você Não deixe que nada O impeça De ir até Jesus Eu sei que você tem Muitas coisas importantes Algumas capas Mas se tiver Alguma coisa Que esteja Interrompendo A sua ida até o Senhor Lance fora Se for um namoro Se for um namoro Que não é condizente Com a vontade de Deus Lance Fora E vá até o Senhor É isso mesmo Tem coisas que nós precisamos Lançar fora Lançando Lançando de si a capa Levantou-se de um salto Amanhã foi a alegria Que foi ter com Jesus Verso 51 Perguntou-lhe Jesus Fico maravilhado Com essa fala do Senhor Perguntou-lhe Jesus Queridos Essa aqui é a palavra de Deus É a luz que ilumina o nosso caminho Deus pergunta a você Nesta noite Nesse momento Querido filho Querida filha Existe alguma coisa Que eu possa fazer por você Naquele dia Jesus estava Frente a frente Com aquele homem Cheio de necessidades E ele perguntou Filho O que queres que eu te faça Me diga aí O que eu posso fazer por você A palavra de Deus hoje Chega até você Porque essa palavra é real Tá bom? É viva E ela chega até você hoje E o Deus Que falou com o filho de ti meu Naquele dia Ele fala contigo comigo Hoje Hoje é dia de bênçãos Porque Jesus está parado ao nosso lado E se você crer milagres acontecerão ao seu redor Dentro da sua casa Dentro da sua casa Com a sua família Coisas impossíveis acontecerão Se você acreditar Nesta noite Deus fala com você Filho, filha Existe alguma coisa que eu possa fazer por você Queridos, nesta noite eu gosto de fazer uma oração Nós estamos na reta final da mensagem E o meu pedido especial é Eu e você agora Vamos orar Separe esse tempo agora Para fazer um pedido especial a Deus Porque Jesus pergunta a você Eu posso ajudar você em alguma causa Existe alguma situação que eu possa Mudar Transformar Lembrando que não existe nada impossível para Deus Então aproveite Porque Ele está aqui para te abençoar hoje Eu gostaria que você fechasse seus olhos E fizesse um pedido impossível Pastor Lucas Nós vamos agora falar com Deus dos impossíveis Deus que abriu o mar vermelho O Deus Que andou por sobre as águas O mesmo Deus que curou aquela mulher Quando ela estava com fruto de sangue há muito tempo É o Deus que vamos orar agora Ele está aí pertinho de você Perto de mim Pedido especial O impossível Nós vamos entregar a Deus agora Para o difícil O fácil você faz O fácil eu faço Eu quero que você peça por algo impossível Se tiver alguma coisa difícil Fala com Deus agora Tá bom? Vamos orar? Fechar nossos olhos Vamos falar com Deus Você e Deus agora 30 segundos Querido Deus Nesta noite sempre Louvamos o teu nome Nós cremos que o Senhor está aqui Está perto de nós Está aqui para nos abençoar Em um ato de fé Senhor Agora entregamos em tuas mãos O impossível O difícil Muitas vezes Muitas vezes Senhor O que nós vamos pedir É uma causa Impossível Muitos anos de desemprego É uma porta de emprego Que há muito tempo não temos Abençoa Senhor É uma conta para pagar É um caso de doença Contemplar A fé do meu irmão Da minha irmã Agora ó Deus Talvez seja a salvação De algum familiar Há muito tempo Essa esposa clama Por seu marido Santo Deus É uma causa Parece impossível Impossível para nós Mas não é impossível Para ti Assim cremos E nesta noite Entregamos essa causa Impossível em tuas mãos E em um ato de fé Senhor Queremos já dizer a ti ó Deus Seja feita a tua vontade Na nossa vida Responde segundo o teu querer A nossa oração Senhor Nós cremos que o teu querer É melhor do que o nosso E é por isso que estamos tranquilos Confiantes de que Essa oração Além de ser ouvida Será respondida E a resposta A resposta será No tempo certo Talvez venha hoje Talvez Aconteça daqui Alguns dias E se a resposta For um não Para nós Para o nosso pedido Do Senhor Eu tenho certeza Que mais a frente Nós entenderemos O porquê E louvaremos O teu nome Porque o que o Senhor Tem para nós É sempre Um melhor Abençoa Abençoa De forma maravilhosa Ele Jesus disse assim Que queres que eu te faça? Respondeu o cego Mestre Que eu Eu torne a ver Eu quero ver novamente Então Jesus Ele disse Vai A tua fé Te salvou Imediatamente Imediatamente Tornou a ver E seguia Jesus Estrada afora Deus te abençoe Deus te guarde Mark Luther King Diz certa vez Tudo que eu coloquei Em minhas mãos Eu perdi Mas tudo que eu coloquei Nas mãos de Deus Eu tenho até hoje Você colocou Nas mãos de Deus A sua causa Fique tranquilo Confie em Deus Ele agirá Por você Pachosão Deus abençoe Cada um de vocês Descrito Todas as pessoas Que estão nos ouvindo Que Deus te guarde Uma ótima noite Para você Amém Pastor Jailton Deus lhe abençoe Ricamente Muito obrigado Pela bela mensagem Com certeza Muitas pessoas ganharam Em ouvir a palavra de Deus Através do Senhor Mas algumas pessoas Pediram Oração aqui Pelo bate-papo Aqui no Facebook O José Miguel Júnior Ele pede oração Por sua família A Isa Pela sua amiga Neide E pela Josiane também A Vanessa Lá de Belém Pede oração Pelo pastor Eurico Muniz Está internado Com Covid É É É Lá Ele pede oração Pelo seu esposo Salatiel Não está se sentindo bem Que o nosso Deus Ele possa Pegar aquilo Que nós estamos Como angústia Em nossas mãos Colocando nas mãos Dele E possa transformar Em bênção Logo mais Então vamos colocar Em suas mãos Neste momento Nós iremos mais uma vez Ouvir A Isa Lima Irá louvar ao Senhor E no final Pastor Jairton O Senhor faz uma oração Por esses pedidos Né Oração por todos Aqueles que estão nos assistindo Que irão assistir Logo mais Ok Isa mais uma vez Deus te abençoe E te use Deus te abençoe 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 Estou em teu eterno amor Cristo acredita em ti Eu sempre acredito em ti Mesmo sem ver eu posso sentir O teu amor em meu coração Cristo acredita em ti Eu sempre acredito em ti A minha fé segura está Nada aqui irá me amar Confio em ti Tu és Senhor Escolhido por Deus pra mim Só em ti encontro o caminho Ao coração do Pai Morreste em meu lugar Mas eu sei que hoje vives outra vez Venceste a morte e a dor E hoje eu estou Cristo acredito em ti Eu sempre acredito em ti Mesmo sem ver eu posso sentir O teu amor em meu coração Cristo acredito em ti Eu sempre acredito em ti A minha fé segura está Nada aqui irá me amar Confio em ti Eu sempre acredito 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 em ti A minha fé segura está Nada aqui irá me amar Eu sempre acredito em ti Eu sempre acredito em ti Eu sempre acredito em ti Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém? Vamos fazer uma oração Por todos os pedidos que foram Entregues nas mãos de Deus Eu talvez não cite Um a um Mas eu tenho certeza De uma coisa Deus já anotou Deus já sabe E ele E ele Agirá Ore conosco Querido Deus Nesta noite Finalizamos esse culto É um culto online E o alcance é maior Do que nós imaginamos Louvamos o teu nome Porque o Senhor tem cuidado de nós Tem planos especiais Que vão além dos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos 80 anos 100 anos Ah Senhor Muito mais Os planos que o Senhor tem pra nós são eternos Louvamos a ti Senhor Nesta noite Aceita nossos louvores Tudo que foi feito entregamos em tuas mãos E aqui Senhor Foram alçados alguns pedidos especiais Eles são teus agora Por favor Senhor Tem misericórdia de cada pedido Cada clamor Cada situação Toma a frente Senhor Nós cremos na tua ação Cremos que o Senhor agirá E por isso vamos dormir confiantes Que receberemos a bênção E essa bênção vem porque Nós estamos pedindo Ao Deus certo Nosso Salvador Nosso Senhor Deus da nossa vida Jesus Cristo E é por isso que finalizamos Em nome dele Em nome de Jesus Amém Deus abençoe você Ok Muito obrigado mais uma vez Pastor Jailton Muito obrigado Isa também Pelos belos louvores Muito obrigado a você que nos acompanhou Você que nos acompanha Que o Santo Espírito possa estar com você E agir em você Pra que você possa saber o caminho Em que deve andar É o caminho que segue a Cristo Jesus Um abraço Estaremos de volta Sábado Iremos transmitir o nosso culto Da Igreja Central Aqui de Porto e Galinhas Você que não pode vir à igreja Prestigie Entregue o seu culto ao Senhor Através do seu lar Nos assistindo também Pelo mesmo canal Aqui pelo Facebook Pela página da Igreja Central De Porto e Galinhas E também pelo Youtube Deus abençoe a cada um de vocês Um abraço E até a próxima Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau